Pedido 18953 com dois itens, valor de R$ 242,00, lembrando que o nosso site parcela em até 6 vezes sem juros. O primeiro item desse pedido é a sapatinho Pragmipedium de R$ 99,00, o código dela é MS129. Gente, para tudo, isso daqui é planta especial, tá gente, MS129 é a sapatinho conhecida como sapatinho rosa, ela é super diferente, gente, incrível, planta de porte grande, sapatinho rosa por R$ 99,00, vou colocar o nome dela bonitinho aqui. Pronto, gente, nominho devidamente colocado Pragmipedium sapatinho rosa por R$ 99,00, lindíssima. Temos também nesse pedido a sapatinho brasileira, que o pessoal chama carinhosamente por ser verde e amarela, que é a sapatinho Venustum alba super diferente. Gente, vai olhar no site a floração dessa planta, MS122 é o código dela para você procurar lá no site, sapatinho Venustum alba de R$ 99,00, ela é muito, muito diferente, muito especial, olha essa folhagem rajada, coisa mais linda, gente. Pronta para florescer, quando isso daqui ficar gordinho aqui, onde nasce a folhagem nova, está vindo haste, tá gente, o botão dela sai bem aqui no centro da folhagem. Sapatinho Venustum alba, sapatinho brasileira por R$ 99,00, item de colecionador. Nós temos muitos sapatinhos especiais, como toda branca, tem vermelha, tem verde, incríveis lá no site, gente, a partir de R$ 39,90. As especiais, o preço é um pouco mais alto, mas vão identificadas e lindíssimas como essa.